Esse marco da energia solar, como foi chamado, que foi recentemente aprovado, agora em janeiro de 2022, o que ele mudou? Ele veio para melhor? Ele piorou a situação? A gente estava num limbo e ele ajudou isso? Ou ele continua jogando para o lado, de repente, mais hoje das produtoras de energia? O que mudou na nossa vida se eu quiser instalar isso ou produzir energia solar hoje? Perfeito, Tiago. Acho que o grande benefício, a grande vantagem da chegada do marco legal é justamente você ter agora uma lei que regulamenta a questão. Então, como lei, ela traz uma segurança jurídica enorme para o setor, o que é positivo, tanto para os consumidores que querem investir nisso. Então, você tem ali uma perspectiva de estabilidade das regras, quanto para atrair novos investimentos para o setor. Então, no frigido dos olhos, acho que ele é muito benéfico nesse sentido. O que acontece, como você falou, de fato, a modalidade de geração distribuída, ela existia no Brasil desde 2012, oficialmente ali com base numa norma da ANEEL, que é a agência reguladora, mas não tinha força de lei. Então, de fato, você tinha alguma insegurança envolvida ali. Acho que foi o que permitiu o setor começar a se desenvolver, mas agora, com as taxas de crescimento que a gente tem visto, com cada vez mais brasileiros optando por isso, estava na hora, finalmente, de a gente ter um marco legal aí, e uma estrutura jurídica que permitisse mais desenvolvimento do setor. Então, esse é o lado positivo. O lado que eu comentaria, não diria nem negativo, mas onde eu acho que a gente perdeu a oportunidade, é de incentivar mais ainda o uso da chamada geração distribuída e das fontes descentralizadas de geração. Por que eu digo isso? Porque parte do marco legal, ele vem justamente para tentar equacionar aí um pleito antigo das concessionárias, de que tudo bem, você está gerando sua própria energia, mas você usa a rede de distribuição. Então, aquele excedente que você injeta na rede, você precisa remunerar essa rede. Afinal de contas, alguém fez esse investimento e vai continuar investindo nessa rede para garantir que ela seja adequada. Então, nesse sentido, para quem fizer a escolha de usar um sistema solar a partir de janeiro de 2023, já vai pegar uma regra de transição em que você não necessariamente se acredita de tudo aquilo que você injetou na rede. Você vai injetar algo na rede e vai receber de volta um valor descontado, vamos dizer assim, justamente da remuneração dessa rede da distribuidora. Então, em resumo, piora um pouco o retorno para o consumidor que fizer esse investimento. Continua sendo um produto incrível, continua sendo muito vantajoso do ponto de vista financeiro. E, claro, a questão da sustentabilidade é mais, ele deve, de alguma forma, ter algum impacto aí no crescimento do setor, porque ele representa uma piora, vamos dizer assim, nas condições para quem resolver fazer esse investimento. E aí, acho que o ponto que vale comentar é, o Brasil tem uma matriz energética que é muito renovável, até comparado com outros países muito mais maduros, é, porém, pouco diversificada. A gente ainda depende muito de fontes que, bem ou mal, sofrem com sazonalidade. Então, todo mundo aí vivendo a questão do racionamento hídrico, das bandeiras tarifárias, a gente continua apelando para as termoelétricas, para fechar a conta do balanço energético, é quando a energia solar, especialmente descentralizada, ela poderia, com certeza, ser uma forma de mitigar isso, né? Que traria benefícios para o bolso do cidadão, para o país, para o planeta, enfim. Então, a meu ver, acho que a regra ficou razoável, ela tem uma regra de transição, ela dá segurança jurídica, mas acho que a gente perdeu a oportunidade de incentivar muito mais a adoção aí, pensando que é algo que se deveria fomentar no Brasil. E para quem já tinha isso instalado, as placas instaladas, o sistema todo, essa lei, ela veio e ajuda a dizer, olha, você está coberto por uma lei agora, estou entendendo que é isso. E esse pedágio que as concessionárias vão pagar para aquilo que eu devolvi, né? Eu, produtor, que instalei já dois, três anos atrás, eu não vou pagar esse pedágio. É isso? É isso, né? A regra, ela passa a valer a partir da primeira semana de janeiro de 2023, então, um ano aí depois dela ter sido sancionada, e ela estabelece também que quem já tem sistema homologado, ou quem fizer essa escolha, fizer essa adoção e tiver sistema instalado e homologado até esse período de um ano, vai se beneficiar das regras atuais até 2045. Então, basicamente, quem já tem, fica como está, quem entrar no próximo ano, pega ainda a regra atual, e depois, gradativamente, ano a ano, essa cobrança vai aumentando para não ter um impacto muito grande de cara também. Então, esse é o ponto que acho que foi bem equacionado ali, você está falando de cobranças que vão aumentando ao longo dos primeiros 10 anos da vigência da lei, é dando bastante tempo para as pessoas se mexerem, e até a gente já tem visto um impacto positivo para o setor nesse sentido, acho que acaba criando um senso de urgência ali, quem estava em cima do muro, estou na dúvida se agora é a hora de fazer ou não, agora é a hora de fazer. Agora é a hora. Agora é a hora, exatamente. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto